Esse aqui é o Old Faithful, é uma das atrações principais aqui, tem um lodge aqui, tem outro, um cabin ali, tem até hospital mecânico aqui, mecânico pra motorhome e tudo, que tão grande que é esse ponte aqui, tem uma loja, tem loja tipo mercado, posto de gasolina, completão aqui, e agora estamos esperando o momento. O que é isso? 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 E aí? E aí? Obrigado.